Olá, me chamo Anderson Gomes, sou geógrafo e consultor em geotecnologias e meio ambiente. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, continuamos trabalhando. Há mais de um mês estou em isolamento, trabalhando em home office, e junto com um grupo de profissionais, estamos realizando um projeto na região da Chapada Diamantina, onde estamos realizando estudos e mapeamento de demanda hídrica da região, com o intuito de compatibilizar as atividades agrícolas e a disponibilidade de água. Siga as orientações das autoridades de saúde, fique em casa, e junto venceremos a pandemia do coronavírus. Mesmo com tudo isso que estamos vivendo, nós seguimos trabalhando na execução de algumas obras e manutenções emergenciais. seguindo todas as normas e legislações vigentes. Aqui reforçamos os cuidados com a segurança e saúde dos nossos colaboradores. Siga todas as orientações das secretarias e Ministério da Saúde. Juntos venceremos a pandemia do coronavírus. Mesmo com tudo isso que estamos vivendo, continuamos a cuidar das áreas verdes. A Top Garden Paisagismo forneceu aos seus colaboradores kits com máscaras e luvas para principalmente preservar a sua saúde e a dos nossos clientes. Siga as orientações das autoridades de saúde, porque assim venceremos essa pandemia do coronavírus. as orientações da saúde e pumpkin. Música Música Legenda Adriana Zanotto